Né, Jaqueline? O que você me diz disso? Hã? O que é, dona Máxima? Eu tava falando. Você não ouviu o que eu tava falando? O que você me diz disso? Não, não sei, dona Máxima. O que é? Olha pra mim! Não sei. Hã? O que é? Hã? Quer confusão? Hein? O que é? O que é? O que é? O que é isso? A trairagem! Eu? Hã? O que é? Quer brigar comigo? Hã? O que é isso? Não, eu não sei. Você me bateu? Eu? Você quer brigar? Não, eu não, eu não. Quer brigar? Quer brigar? Então, toma, toma, toma! Desculpe, minha sobrinha, que às vezes, com os empregados, a gente tem que agir com um pulso firme. Você quer mais chá? Quero sem titi.